E o que vocês são? Mais um episódio do National Dex com esse time de Feraligatr Depois de ontem com o time de Blaziken, dessa vez com outro inicial E se tiver algum Pokémon que eu não usei ainda em National Dex que você queira que eu use Fale pro JoeyPokeMD colocar mais times no site dele Preguiçoso do caralho E falando em preguiça, também não deixe de apertar o like e comente nesse vídeo Pra que o algoritmo possa gostar de mim e mais pessoas possam assistir esse vídeo E você quer que mais gente assista meus vídeos, né? Você não quer ser, tipo, o único fã do Trend Rank Você não sou, tipo, aquela banda de rock que você gosta de ser o único fã, certo? Por favor Isso é ótimo, eu posso usar Defog nesse Glimória e ele vai morrer pelo Burn Yeah boy, ele morre e eu tiro o Hazard Ah, melhor dos resultados Vocês não amam Scald, cara? É, eu amo Scald, ainda bem que Scald ainda existe E não foi tirado do jogo É, isso seria ridículo Ele, oh, oh, ok Uh, boy Esse aqui não é bem o seu dia de sorte, não é, amigo? Não é bem o seu dia de sorte, nem, amigo? Ah, Livestorm no meu Zapdos, boa jogada, cara Ei, eu draguei Knight Clica Thunder aqui Podemos paralisá-lo, talvez? Yeah boy Dragon Dance Dragon The Dance Thunder em você Tirou mágica metade Bom bastante E agora Você vai pro Faror No E-Speed dele Ah, o Ruiz Fucking hell, cara Fucking Piece of garbage Ok Boa jogada Boa tentativa Não boa bastante, entretanto Vai pro Pelipper aqui Invoca a chuva de novo Você sabe como é Secret Swords Até que tira um dano decente Mas não ótimo E eu posso usar U-Turn aqui No Lando E agora eu posso ir pro Swamp Hum Eu posso ir pro Swamp Mas eu posso ir pro Faror também O que seria melhor? Aliás É, Feraligata É, Faror Feraligata Naturalmente É melhor ir pro Swamp aqui Mega Evoluir Clicar o O Soco O Ice the Punch Pra poder colocar o Icing on the Cake Desse jogo Se ele for pro Kartana Naturalmente ele vai ir pra Leaf Blades Então naturalmente Eu vou pro Zap E ele desiste Que tal um Meu Deus do céu Esse dano, cara Ainda bem que ele desistiu Vocês viram esse dano? Jesus Fucking Christ Esse dano Ele ainda ia ativar o Beast Boost Depois Ainda bem que ele desistiu Mas Já que ele desistiu Que tal esse Six-O Pra começar o vídeo, hein? É, eu sei que vocês gostam dessa coisa Já começando naquele Peak Eu tenho medo dele começar com esse Konk Esse Konk Elder aqui Eu acho que eu quero começar com os Zaps Por outro lado, não Por outro lado, eu tenho medo De ele começar com outra coisa Tipo o Skeletor, por exemplo Ainda bem que eu fui pro Pelipper Clica o U-Turn aqui Você já sabe como é que é Você já sabe como é que é É, boy Ele vira Terawater logo de cara E usa Willowisp Mas falhou Hoje é meu dia de sorte É, eu sei que Não é bom ficar muito confiante logo de cara Mas meu Deus do céu, cara Se esse aqui não é meu dia de sorte Eu não sei qual vai ser Clica o Hurricane no Daense Boa jogada indo pro Daense E naturalmente ele é Mega aqui Então eu deveria ir pro Feral aqui No Power Jam Ainda bem que eu troquei Ainda bem que eu troquei E eu clico um Stealth aqui No Switch dele Exateman Exateman E agora Você volta pro Zap No Willow Isso está super ok comigo Clica o Hurricane de novo Porque ele vai pro Glasgow Ou pro Lendros dessa vez Exatamente Nice, um crítico Cara O que que tá rolando aqui, velho Eu tendo sorte no jogo Isso nunca acontece Lendros É bom que você seja Scarf, cara Porque senão Você não sabe o que que vai vir aqui Ah, meu Deus Ele não era Scarf Oh, my goodness Gracious, cara Ah, meu Deus Isso é triste Isso é triste, cara Isso é tipo Uau, cara Eu me sinto mal até agora Eu me sinto mal Olha isso Clica o Jairo agora Oh, e ele diz Nice Nice Jesus fucking Christ Essa sorte Ah, cara E o Feraligate Nem entrou no vídeo É o clássico Trend Rants, né Não seria um vídeo meu Se eu dissesse Esse vídeo vai ser Desse Pokémon aqui E ele termina Não fazendo absolutamente nada Não seria A minha norma Se não fosse desse jeito Bom, isso daqui é o Pelipper Mais free Que eu já vi na minha vida Lando Como eu imaginei Clica o Scald aqui Poder matar o Lando Logo de cara Seria bom Rock Slide Sem flint E Scald mata Graças Graças Por esse kill grátis Que você me deu Só falta o Grey Tusk agora E depois dele Thunder Vai ser free 100% free Ele vai pro Buscalibur Quer saber Quer saber Esse cara aqui É meio que um problema Bom Vamos ver quanto que Jarobol Vai tirar tudo Vai tirar tudo Quanto que Jarobol Vai tirar tudo Vai tirar tudo, cara Vai tirar tudo Não, você não vai me varrer Com o Buscalibur Desse jeito Sorry Agora ele vai pro Scizor Aqui Então acho que eu vou pros ápidos Inclusive corta aí Se não existe um acho Nessa questão Ele vai pro que é o deu Na verdade E isso aqui é mais complicado Na verdade Quer saber, bro? Quer saber? Quer saber? A gente tá na hora, hein? Está na hora, bro Está na hora Oh my goodness E coloca um spike também Flip turn, ok? Você levou quase tanto dano Quanto eu com esse E aí vem O Godangs E aí vem Ah, bro Eu não sei Vá pro Menef Eu não tenho switch pra esse cara Realmente Bom trabalho até Menef Bom trabalho Clique Scald Aqui Provavelmente esse cara é Scarf Então não dá pra evitar Perder um Pokémon aqui Mas Se Shadow Ball tirou isso No Menef O Feraligate Sobrevive a um Pelo menos É E eu não preciso do Menef Obviamente Então eu saco ele aqui Vou pro Ferali E clico o Liquidation aqui É, ele só atacou de novo Awesome Então tá aqui o meu kill Com o Feraligate Eu sabia que ia vir Eventualmente E a melhor parte Que agora o Feralton É imune A Rapspin Ele literalmente Não pode tirar Ele é botas Botas Que desperdício E ele vira Terra Steel aqui Boa jogada Boa jogada Idiota Ai ai Ok Agora ele Uh Interessante Vai pro Keldeu aqui Interessante Clique Scald Até que Scald Tirou um bom dano Até que Scald Tirou um bom dano Eis o que eu faço aqui Entretanto Eu vou pro Peliker E parece ser questionável Porque eu invoco a chuva Pra ele Entretanto Não é realmente questionável Uh Flip Turn Perfeito Eu nem precise Sacar meu Peliker Cara Absolutamente Perfeito E agora eu vou Pro Zapdos Super de graça E clico Um Thunder Super de graça Porque ele virou Terra Steel Então o Claro Mega Ok Bom dano Bom dano Como ele é Terra Steel Agora no Great Tusk Ele não é Mais imune Ao Thunder Então tá Super de boa É Eu clico Thunder aqui Bom dano Não bom Bastante Entretanto Mas a esse ponto Pouca diferença importa Nossa Pouca diferença importa Frase pica hein Não importa Realmente Esse eu tentei dizer ali Ele não podia fazer mais nada E desistiu Uau cara Que time Que time Não é que esse tal de Poki MD Realmente sabe O que tá fazendo Ok Vamos testar Esse cara Vamos testar Esse cara Droga Droga Ele é bom Vamos testar Esse cara Ele é bom O teste inicial Indica que ele é bom Droga Tudo bem Uh E ele só fica aqui What Clica um pouco Nossa Bom Claramente É um zap De defensivo Então Tá A chance De entrar Com Swampert É agora Eu não achei Que ele ia usar Toxic Aqui Eu não vou mentir Pra vocês Eu não achei Que ele ia usar Toxic Aqui Bang Peguei ele No switch Entretanto Mas eu ainda vou morrer Fuck Vem Liquidation Aqui Ele vai pros amazenas Então esse foi o máximo De dano possível Que eu tirei O máximo de dano possível Não é muito dano Eu devo dizer Mas foi o melhor Que eu podia fazer Clica Escald Aqui Bom trabalho Clica Psaque Aqui Oh shit Esse body press Jurou muito Esse body press Jurou muito E ele nem é Algo pra aumentar O dano e tal Ele é só Leftovers Eu vou ter que Tratalizar aqui De verdade Pra tipo Não perder Porque Ah Cara É eu vou ter sim Man Tenho que Tratalizar aqui Só pra não perder Já Real Tive que Tratalizar aqui Só pra ficar Resistente A body press Que desperdício Ah Que desperdício Cara Bom Vai pro Pelipper Aqui No Landrous Que deve Usar Stelfrock Ele faz Um double Pro Clodzard Claro Vamos testar Ele Pra ver Se ele é Water Absorb Bom Ele trocou Ali Então Eu realmente Acho que Ele era Water Absorb Se eu for Tentar Adivinhar O que ele é Eu realmente Acho que Ele seja Aliás Unaware Porque ele Teve medo Do Scald O único Pokémon Que eu tenho Que é mais rápido Do que o Goldango É o Zapdos Então Eu real Vou ter que Para o Zapdos Aqui E ele não Vai morrer Para um Thunder Só É Nem perto Disso Ah Chê Eu não posso Enviar o Ferali Também É isso que acontece Quando você Perde É Eu tentei Ser Um cara Engraçadão Haha Funny Jokes E acabou Que eu saquei O Swampard Eu precisava Muito do Swampard Porque o time Dele é muito Rápido Eu não devia ter sido O Haha Vou fazer Memes Nesse momento Agora ele vai usar Ruse Aqui Bem fácil Também Ainda por cima Tenta clicar Um Steal Uh Ele clicou Hurricane Na verdade Ele não quis nem saber Então vai Para o Feraligator Aqui E torce Para ele ser Mais lento Do que você Se não for Ok Ótimo Sem Static Também Eu acho Que eu estou Aqui Basicamente Tipo Me fazendo De morto Nesse jogo Eu acho Que eu já Perdi Mas eu estou Jogando ainda Só pelo Meme Tá ligado Bom Foi um ótimo Dano Aqui Eu não vou Mentir Isso aqui Foi um ótimo Dano Eu vou Pelipper Agora Para invocar Chuva De novo No Chifro Rapid Strike Bom saber Que você é O Chifro Rapid Strike Surgeon Strike Não tira Muito Vai Para o Feraligator Aqui Clico Liquidation Ok Na verdade Não foi Bom O fato De ele ser Rapid Strike Seria melhor Se ele fosse O outro Droga Então Crianças A moral Da história Aqui Claramente É Não Arrisca O seu Swampert Quando você Precisa Do Swampert Claramente Quando se trata De velocidade Esse time Aqui é ruim Com exceção Do Swampert Então Trate bem O seu Swampert Trata ele Com carinho Como se ele fosse O cara Mais importante Do mundo Não coloque ele Em riscos A toa Só pela diversão Porque assim Eu não vou mentir A diversão É importante A diversão É importante Mas vencer É mais importante Do que se divertir Todo mundo sabe disso Reflect Ok É um desses caras O cara real Vai vir aqui Tentar me varrer Logo de cara No primeiro Segundo Beleza Tá 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 Eu acho que eu valorizo Mais um Stealth Rock Do que um Spike Porque eu quero muito Afetar esse Arum Jugglers Aqui Ele vai pro Cebolai Naturalmente Ele vai virar Mega Então o que eu deveria Fazer é ir Pro Zapdos Ir pro Zapdos Pra poder usar A Thunder Definitivamente Eu acho que ele vai usar O Willow Isp Se eu for tentar adivinhar O que ele vai fazer Omega Night Shade Desperdício Imagina usar Night Shade No seu Cebolai Paralisado Ótimo O Willow Isp Erra Ótimo também Ótimo pra mim Usa o Water Ball No Switch dele Ah Qual é Qual é Cara Como que você não vai Pro Iron Thress Nessa situação Era tão óbvia Idiota Toma ali um crítico Night Shade Você vai morrer pro próximo Você vai morrer pro próximo Cara Ei Sério mesmo Sério mesmo Ele sacou o Cebolai Dele desse jeito Sem mais nem menos Eu não sei Sobre isso não Cara Você é bem honesto Com você Eu acho que você Precisava desse cara Clica Ruse aqui Se eu for sobreviver Eu vou precisar Ah Ele nem atacou Então Ele nem atacou Então ele fez a questão De se eu sobreviver Ser bem fácil Ele tem Volt Switch Como ele perdeu O Cebolai Eu tenho um passe livre Agora Pra usar O Thunder River Ok A minha maré de sorte Ainda existe Eu tenho um passe livre Pra colocar mais Resorts Aqui Ele vai tentar girar Bom Se ele tentar Ele vai ser pego Ao invés de girar Eu ter a Thales aqui Sem dúvida Vamos ver É Garoto Mas eu não posso fazer Nada contra ele Honestamente Cara Knock off Aqui ainda por cima Honestamente Eu tô ok Em perder O meu Ferratron Em troca de manter Todos esses Resorts No campo Ah droga Mas ele tem também Irritante Irritante O lance real É depois Para quem eu vou Depois Será? Cara Se pelo menos eu tivesse Alguma Prioridade Nesse time Mas eu não tenho Volt Switch Interessante Porque ele vai ter que Entrar nos Spikes De novo Então é interessante Que ele tenha usado Volt Switch Aqui Ele toca em tudo Nice Então vai pro Pele E clica E clica U-turn Vamos ver o que ele vai Colocar Se ele vai colocar Reflect Ou Light Screen Reflect Então eu acredito Não Não faz diferença Eu ainda devia ir Pro Swamp Por isso aqui E ainda deveria Ir pra Earthquake Yeah Nice Nice Mesmo que eles Aumentem a velocidade Eu dobro a minha velocidade Então eu devo ser Mais rápido Do que eles Até a do Iron Juggles Eu devo ser mais rápido Ele não Tratalizou ainda Entretanto Então eu tenho que Tomar máximo cuidado Em relação a isso E a boa notícia É que Eu mato Iron Threads Mesmo atrás De um Reflect Então ele não pode Tirar esses Reserves Eu preciso deles Preciso desses Reserves Pra poder viver Eu não sei entretanto Por que eu tenho Liquidation nesse Swamp Ao invés de Waterfall Honestamente É Eu tenho Liquidation Nesse Swamp Ao invés de Waterfall E eu não concordo Com isso Honestamente Clica Flip Turn Primeiro Eu não concordo Sobre isso Porque Naturalmente O Coisa Isso é um crítico Magabundo Naturalmente O Coisa Ele tem A chance Do Flint E a chance Do Flint É Boa É uma chance De literalmente Ganhar o jogo Automaticamente Então não é uma chance Que deveria ser Recusada Assim Tá Só usa Hurricane De novo E se ele te matar Matou Foda-se Mas clica Hurricane De novo Iron Threads O cara acabou de sacar A única maneira Que ele tinha De tirar esses Reserves O que foi isso? Qual foi a ideia Aqui? Qual foi o plano De jogo? E é claro Ele não tem mais O Electro Torrent E ele não tem mais Um meio De tirar os Reserves Então Shadow Snake Droga Cara Ficava paralisado Seria incrível Se ele ficasse paralisado Ali Seria incrível Clique Scalds Aqui Tem a chance De queimá-lo Mas eu não queimo E ele tem um Red Card Ainda por cima Só que o Red Card Realmente traiu ele Porque Ele não lida Com esses Swampers Agora Esse Red Card Traiu ele Foda Ele trouxe pro jogo Exatamente o Pokémon Que eu precisava Que ele Ah Maravilhoso Cara Maravilhoso E eu ganhei Literalmente ganhei Ele vai pro Arum Juggles Mas é só eu ir Pro Pelipper De novo Pra poder Invocar a chuva E ganhar com o Swampers Então vai ser isso Pro vídeo de hoje O Peraligato É lento demais E o Menef Também não fez de nada Eu não sei bem Qual foi o ponto De ele nesse time Mas os Zapdos E os Swampers São muito bons Então enquanto Os outros aqui Não fizeram porra nenhuma Os outros Se apresentaram bem E era só isso Que eu queria Uh Ele sobreviveu Mas eu sobrevivi também É Uh Ele sobreviveu Mas eu sobrevivi também Então é Time bom Peraligato não Valeu Falou Ok Eu retiro tudo que eu disse Peraligato vai lá E consiga seu kill Ah Eu não achava mesmo Que isso ia acontecer Ah Tá aqui o meu kill Com o Peraligato de novo Falou Peraligato Peraligato de novo Peraligato de novo